Oi, oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui para o canal, espero que vocês gostem. É um vídeo, vou fazer uma resenha aqui de um trabalhinho que eu fiz, e como eu estava falando, vou fazer uma resenha de um trabalhinho que eu fiz, espero que vocês gostem, e que vocês deixem seu like, deixem aí sua opinião, falem para mim se eu tenho um jeito para coisa, tá bom? Então, gente, antes de irmos para o vídeo, eu peço aí que vocês que estão chegando aqui agora, que caíram aqui de paraquedas, assistem alguns vídeos, tirem suas conclusões, e, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Venha fazer parte dessa nossa família, uma família muito amorosa, estamos sempre de braços abertos esperando por vocês, tá bom? Então, deixe seu like, se inscrevam, curtam bastante, comentem, eu gosto dos comentários, então vamos lá, vamos lá para o nosso vídeo, e deixe aí sua opinião, tá bom? Vamos parar de conversa, não é verdade? De enrolação, e vamos para o vídeo! Então, meus amores, eu aqui, a gente tem que se virar nos trintas, não é verdade? Nos trinta! E como agora eu estou caminhando a minha vida só Deus e eu, né, com a minha vida solo, então eu tenho que me virar. E agora eu dei, né, de fazer, de crochetar. Já tem alguns meses que eu estou crochetando e já ganho algum dindinzinho. E eu vou mostrar para vocês aqui um jogo de banheiro que me encomendaram e eu fiz. Vocês, crocheteiras, deixem aí sua opinião, falem para mim se eu tenho jeito para a coisa. Vou mostrar para vocês agora. É um joguinho bem simples, mas a cliente me pediu verde com branco. Então, eu fiz verde com branco. Vejam aí. O que vocês acham? Bora lá? Olha aqui, meus amores. Então, eu arrumei eles aqui na minha cama, forrei um lençolzinho branco por cima da coxa e forrei eles aqui. Então, ela pediu verde com branco. Esse aqui saiu um tom mais esverdeado, né? Eu gostei mais desse tom. Mas por quê? Porque eu comprei o barbante e aí terminou. Quando eu fui comprar o outro, é o verde bandeira, todos dois aqui, mas veio um tom diferente. Mesmo assim, a cliente olhou, gostou, né? Então, esse aqui ficou com acabamento branco, entendeu? Ficou com acabamento branco, porque esse aqui ela disse que vai querer para pôr no pé da cama dela. E esses dois aqui é a tampa do vaso e o pezinho do banheiro, da pia, ó. Esse aqui e esse aqui é a tampa do vaso, olha. Eu achei lindo, gente, olha. Olha aqui, ó. A redinha. Olha aí a diferença da cor da redinha já é com esse barbante daqui, ó. Olha a cor da redinha. Olha a redinha. Ficou muito, muito lindo. Ficou um mimo na tampa. Olha, eu experimentei ali na tampa do meu vaso. Então, aí, ó. Aqui tá um joguinho de banheiro. Se ela quiser usar os três, ela usa. Porém, ela falou que não vai usar os três, porque o banheiro dela é pequeno. Então, esse aqui ela vai colocar ou na porta do banheiro, ou no pé da cama dela. Fica ao gosto dela. Então, o que vocês acharam? Comentem aí. Falem aí pra mim se eu tenho um jeito. Tem outras peças que eu fiz também, que já entreguei. Eu fiz shortinho de praia, saída de praia que eu já entreguei. Eu fiz caminho de mesa. Então, gente, é assim. Eu tô me virando como Deus, né? Me orientou. E pra isso Deus nos deu sabedoria, certo? Em outro vídeo, eu vou mostrar mais algumas peças pra vocês. Falem pra mim aí. Olha, esse acabamento, esse picôzinho. Não é criação minha. Eu tiro do próprio YouTube mesmo, das colegas, certo? Olha que lindo. Falem aí pra mim. Então, é esse o meu vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito. Deixe seu like aí. E comentem. Deixe sua opinião, certo? Beijos no coração e um cheiro no cangote. Fui. Beijos no coração e um cheiro no cangote. 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 Obrigado.